Nós vamos falar hoje de um curioso erro de tradução. Um monge leu uma lápide onde estava abreviado 11, em algarismos romanos, MM, isto é, mártires, no plural, e VV, virgens. Foi assim que quem enterrou identificou aquela sepultura, mas ele leu 11 mil virgens, e a igreja passou a celebrar as 11 mil virgens, frutos deste erro de tradução, no dia 21 de outubro. Isso se deu no século IV, mas em nenhum momento, durante muitos séculos, alguém questionou pelo menos que navio teria capacidade para levar 11 mil passageiras da Inglaterra à Alemanha. Mas Úrsula viajou acompanhada de apenas 11 moças, virgens como ela, porque se supunha que a mulher jovem, não casada, fosse virgem naquela época. E ao desembarcar em Colônia, na Alemanha, o Átila estava por lá, Átila, o temível rei dos Hunos, e tinha feito as devastações costumeiras. Então, ele quis casar-se com Úrsula, porque era uma moça de rara beleza. Ela recusou, e ele mandou matar a Úrsula, e as 11 meninas que a acompanhavam. O monge que registrou a história, também não procurou ver uma outra coisa. Úrsula viveu no século IV, e Átila no século V. Então, quem contou a história, errou o algarismo romano, traduziu mal o latim, errou também a história. Muito obrigado, e até de repente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri